E aí pessoal tranquilo? Vamos aí para mais um Portra das Câmeras aqui no Brinquedos na Real. Esta foi uma foto que eu fiz tentando mostrar o novo efeito do magneto que já está aí no canal. Então eu montei aqui o magneto, ele está sendo segurado por um arame no meio das pernas para você enxergar ele. Equilibrei o efeito com os dois troços ali embaixo. O Wolverine caído aqui, porque o Wolverine é o primeiro que cai no outro ponto do magneto. Para mim, pelo menos. Então eu montei o Ciclopo, aquele efeito que já ensinou no canal há muito tempo atrás. Tempestade com aquele efeito da Tamash, comprado. O homo de gelo também, com as rampas e efeitos que já ensinou a fazer aqui no canal também. Então eu só coloquei todo mundo aí amontoadinho. Iluminação. Coloquei aqui uma luz de emergência iluminando o fundo e também aproveitando um pouco a rampa da mão de gelo. Para dar aquele efeito degradê ali. Tem a lâmpada de novo lá refletindo no teto. Para dar uma clareada bem de leve por cima. Essa aqui que está rebatendo aqui no meu armário branco aqui também para ajudar. E eu peguei essa amarelinha aqui e joguei, amarelinha com laranja, né? E joguei ele por trás da tempestade ali por cima para fazer um pouquinho de efeito no magneto. Tá? Demais, né? Só os troços jogados aqui e tal. Para dar uma ambientada aqui na cena. Nada assim demais. Mas tem que trabalhar para montar e baixar todo mundo aqui, né? Nas suas posições para foto. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse por trás das câmeras aqui no Brinquedos da Real. Beleza? Valeu. Abração. Tchau, tchau.